Olá amigos e amantes do automobilismo, sou Alexandre Eira, sou narrador esportivo e estou passando por aqui para anunciar que nesta temporada de 2024 estarei com vocês na GT Series e também no Campeonato Paulista de Automobilismo. Espero vocês já na próxima etapa abrindo a temporada 2024 e quero dividir cada curva, cada pega, cada emoção que vocês protagonizarem dentro da pista. Vai ser um prazer estar com vocês. Um abraço e o meu agradecimento já à galera da ISA, Interlagos e Sport Marketing e também aos amigos da FASP. Espero vocês em Interlagos. Forte abraço galera! Reis TV, o canal do automobilismo.